Vai ser autorizado, o ator autoriza, vaias no estádio, Rodriguinho deu um passinho pro lado, partiu, pé direito na bola, bateu, gol! É do tal Maté, Rodriguinho cobrando o pênalti, na marca de 40 minutos do primeiro tempo, bola num canto, goleiro no outro, ele deu um passinho pro lado esquerdo, partiu pra bola, de pé direito, tocou no canto esquerdo do goleiro Caio, que pulou pro direito, não deu pra ele! Pesso na bola, na primeira trave, tirou, de qualquer maneira, Marcos Paulo ajudando a defesa pra volta, na indecisão entre o Pedro Demarque, acabou batendo cabeça ali com o camisa 11, Maiquinho, vai dar contra-ataque pra equipe do Monte Azul, se manda, vai embora, Ferrugem recebeu, são 4 contra 4, Vem Ferrugem, tem na direita, pedindo, tá impedido, o Gabriel Souza se tocar, Ferrugem cruzou pra grande área, batida pro gol! É do Monte Azul, Jonathan! Vem pro contra-ataque a equipe do Monte Azul, bola com Ferrugem pela direita, de novo deu bote, Marcos, Ferrugem foi pra área, vai cruzar pra banca do gol, cruzou o toque! Jonathan! Gol do Monte Azul, Jonathan! Mais uma vez pra Juca, vem voltando, vem na contramão, o time do Monte Azul, do lado direito no ataque, outra vez a bola enfiada agora do Juca pro Gabriel! O cruzamento pra Isaac, o gol do Monte Azul! Isaac, camisa 18!